. . . . . . . . . Vamos lá. o o o o o o o Então, vamos lá, vamos lá, vamos lá. E aí, eu vou falar sobre isso. O que é isso? E aí E aí E aí Eu vou falar sobre isso e tudo bem. o jacau no dia não sou eu não sei que salcoma são calpia que matar na paz se vai armo dele em que se muda lá quem caralha em esta aninha tamadinha com calo estão é claro que o 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 que E aí E aí E aí E aí O que é o que é o que é? Aqui estava a cidade onde estava, o Rio de Janeiro era um grande avutado, onde estava o que estava, onde estava o Rio de Janeiro. A cidade está aqui no Rio de Janeiro, Eu gostei de fazer isso aqui. Aqui tem um monte de luz. Aqui tem um monte de luz. E aí, o que é? É isso aí, o que é? O que é? O que é? É isso aí.